bom dia, boa tarde, boa noite pessoal mais um vídeo aqui para o nosso canal muito obrigado vocês inscritos e não inscritos que comparecem aqui no meu canal para mais esse vídeo sobre esta beleza desta fruta aqui essa daqui olha o tamanho deste bebê aqui já dava para colher se fosse para levar para o comércio mas não vou colher ainda porque nós só vamos levar para a capital mais daqui uma semana ou três dias aí nós vamos deixar aqui essa belezura aqui ainda talvez ela não vai aguentar porque ela já está na fase de ficar madura mas está assim aí agora que nem vocês também viram aí no título do vídeo já joguei o esterco de galinha aqui e ali em todos os pés aqui de graviola adubação aqui já apliquei boro mais uma vez tá bom de adubação foliar já desbrotamos mais duas vezes só já está nascendo os brotos ali graviola brota muito rápido o esterco de galinha nós jogamos aqui sempre na medida de quatro pá tá bom quatro pá cheia porque um pé deste tamanho não adianta jogar apenas duas pá ou uma sempre jogamos quatro duas aqui e duas ali aí com a ajuda da esposa né sempre ela aí ajudando aqui pra jogar o esterco de galinha fazer a poda fazer o desbrotamento tá bom ó agora na época de chuva já vem assim ó todas as flores já estão chegando com força que não são poucas ó olha o tanto de flor aqui neste galinho agora é preciso muita energia como vocês sabem que devido ao seu como vou dizer a sua fase de frutificação ele exige muitos nutrientes tá bom agora tem um ali ó deixa eu ver ali aquilo ali olha aqui o tamanho desta daqui que o galho até deitou aqui já ó olha o tamanho deste daqui também ó ainda não está bom ainda este daqui está mais diferente do que aquele lá ó mas está deste tamanho aqui essa fase aqui eu acho a fase mais bonita nós estamos fazendo um teste aqui com este saquinho aqui ó para os insetos tá bom porque está vindo umas abelhas eu não sei o que que é bizorro está furando as frutas verdes ainda mas estamos fazendo aí para ver se este saquinho aí resolve ou não aí depois eu também faço outro vídeo para mostrar para vocês olha como está grande agora olha aí se vocês imaginarem aqui o cheiro que está este esterco de galinha aqui embaixo deste pé cheiro muito forte parece que eu estou dentro da granja ainda ensacando o esterco de galinha olha aí olha como ficou aqui ó como ficou agora na época de chuva como já tem duas semanas que está chovendo direto essa planta exige muita água também aí aqui como sabem não chove durante seis a sete meses aí fica uma situação difícil mas olha o meu intuito era sempre delas fecharem aqui em cima tá bom mas eu não sabia que a graviola ela desenvolve muito rápido para cima a brotação aí a poda foi um pouco atrasada mas aí vamos esperar aí para ver como que vai ficar todos esses daqui agora que vai começar a chuva esse ano e também seus frutos todos os pés que olha tem os frutos já grandes tá bom aí tem uns também que está com defeito que dá uns defeitos nele vou mostrar ali outro para vocês olha o tamanho dessa belezura esse daqui também já se não tomar cuidado daqui dois dias três dias já está mole mole aí perigoso ele cair pelo tamanho do seu peso olha ali o defeito que eu falo é esse daqui estão vendo ele dá esta barriguinha aqui mas não tem inseto dentro ele está com a polpa branquinha branquinha está desse jeito aí aí esses pés aqui também olha como fica bonito na época de chuva aí devido a sua adubação correta aí porque tem que jogar cálcio e magnésio também não é só o boro ou nitrogênio olha o tamanho aí sempre faça uma adubação para quem tem um pé em casa aí meus amigos aí também que vem no canal aí pergunta aí a gente tenta responder o máximo que consegue responder aí tá aí eu espero que vocês sigam corretamente que vocês vão ter assim uma produção assim que nem vocês estão vendo aqui ó esta horta aqui é menor do que aquela que eu plantei lá na horta de mamão lá na horta de mamão vou esperar agora para ver como que vai fechar lá porque lá também eu quero fazer assim mas só que lá eu vou começar a poda menor mais baixo porque eu quero que eles se encontrem tá bom olha como as flores ficam bonitas se fosse para mim realizar outra poda aqui seria agora que as folhas já estão maduras ó aqui uns galhos que estavam muito altos que nem aqui assim ó eu já cortei eu e a esposa semanas atrás porque estava espichando crescendo muito para cima aí eu acho que não é bom porque fica muito alto e fica difícil de cuidar com adubação aqui de adubação foliar ó como está aí ó está deste jeito aí tá bom dá um 360 aqui para vocês verem aí vocês que me acompanham há muito tempo aí nessa plantação aqui de graviola aí também tem outra coisa deixa eu ver se eu acho por aqui ah está ali ó esse daqui que ó estão vendo aí ó esse daqui ó as coxonilhas ó tipo a coxonilha e um pulgão ó ó não está mais vivo ó está tudo morto tá bom aqui nós jogamos aqui o óleo de ninho misturado com óleo vegetal não sai barato não adianta falar que sai barato porque não sai porque para matar aquele inseto ali a dosagem tem que ser muito alta e no período da tarde tá bom aí nós compramos já no galão de 20 litros tá bom o óleo de ninho sempre é de 5 litros né mas o óleo vegetal nós compramos de 20 encomendamos aí é só ir buscar na capital aí todos assim ó olha como está bonito ali ó estão vendo como está bonito aí aqui agora nessa época agora eu vou ver se eu jogo fungicida o mesmo que eu jogo para o mamão para poder evitar de dar fungo aqui nas folhas porque eu acho que também seria é bom né jogar um fungicida bom aqui para poder proteger esses pés de graviola agora na sua frase de frutificação aí eu espero aí que todos aí gostem aí dos vídeos aí sobre a graviola também a graviola é uma fruta muito difícil de cuidar muito difícil mesmo às vezes a gente pensa em jogar um bom inseticida aqui mas só que o problema mais sério é na hora da venda tá bom porque aqui os laboratórios agora da CEASA estão fazendo muito como se diz estão analisando todas as frutas e verduras para ver o conteúdo de inseticida nos seus produtos eu acho certo porque se a gente gasta muito com produtos tipo semi-orgânicos aí outros não usam usam inseticidas pesados para controlar certos tipos de praga eu não acho correto ele ter o mesmo valor de venda que nem a gente tem tá bom aí como vocês sabem aí nossa produção aqui já está vendida antes de como se diz antes de produzir tá bom por isso que eu estou cuidando ela com carinho tipo uma criança para poder fornecer umas frutas bonitas aqui para o nosso comprador eu espero que agora nesse ano vai carregar se Deus quiser porque as flores chegaram com força agora que agora que já completou cinco anos esses pés aqui que vocês veem aí já todos tem cinco anos que está aqui no chão até hoje não deu lucro esse daqui em cinco anos se a pessoa falar que dá lucro não dá lucro até hoje ainda não deu lucro nenhum esses pés de graviola a gente colhe vinte trinta quarenta cinquenta quilos aqui nesta horta mas lucro mesmo não porque a irrigação consome todo o lucro que a gente tem tá bom aí eu agradeço a todos o vídeo já está um pouco longo agradeço a todos por sempre estar aí comigo aqui no vídeo tá bom agora deixa eu ir embora para casa dar uma descansada porque a tarde tem mais e também eu acho que tem chuva a nuvem já está fechando aqui de novo choveu ontem uma chuva pesada mas espero que chova porque para pimenta não é bom mas para as frutíferas é excelente tá bom muito obrigado a todos fiquem com Deus e até o próximo vídeo